Então, é um futbolista que vem de outra modalidade de combate, já que vem muito mais rotinado. Tem muita rotina de ringue. Tem muita rotina e ele próprio demonstra isso em cima da ringue. Portanto, tudo se prevê também que vamos ter aqui um bom combate. Curiosamente, deixe-me só dar-te a esta parte. O atleta do Farense é o atual campeão nacional de amadores de kickboxing na categoria de 71 quilos que vai defrontar, passa a expressão, o atual campeão europeu de 71 quilos também, que é o Ricardo Fernandes. Uma curiosidade só apenas. Vamos então ver quatro assaltos de três minutos. Dois poslistas que estão a fazer uma brilhante carreira no circuito de boxe amador. Aqui estão a fazer os primeiros passos de neoprofissionais. Dois estilos que para já parecem-nos perfectamente distintos. Um boxe mais aprumado poslista de luvas encarnadas. Mais ortodoxos, diríamos assim. Mas são dois poslistas que eu aprecio bastante. E são dois poslistas que me inspiram muito pela confiança, até em termos futuros, para o boxe amador. Porque dado que eles já apresentam uma qualidade técnica muito boa. E sem contar-te a palavra, são jovens. O poslistas de luvas, os uns têm cerca de 21 anos, enquanto que 23, 24, tem Nuno Cardoso. Portanto, dois jovens ainda com muitos boxe pela frente. Eu não tenho. Eu aqui, neste caso, é evidente que aquilo que eu vou dizer não vai criar influência nenhuma. Por isso, estou à vontade para o dizer. Sou um grande admirador de Nuno Cardoso, deste jovem atleta de Firenze. Sou admirador, por duas situações. Dado que ele parece ser um pugilista, no bom sentido, que naquilo se diz um pugilista 100% pugilista. Como atleta e como homem. Depois, é um jovem. É interessante a sua carreira esportiva. É um jovem que, quando já da sua atividade, como atleta, já se preparou para um curso de arte. E também, em algumas vezes que eu tenho acompanhado desempenho dele como árbitro, que também me parece que é, de facto, o segundo árbitro que vamos necessitar para o boxe português. Um arco sereno, consciente daquilo que está ajuizado, daquilo que os seus envolvimentos em Maduring. Há aqui duas, simbiosas, há aqui duas, dois acontecimentos muito interessantes. E, por isso mesmo, sou um grande admirador do Nuno Cardoso. Sem dúvida, é nova geração de árbitros. Atletas que já estão a perspectivar a sua carreira como árbitros e como treinadores. E, portanto, o Nuno Cardoso a fazer um excelente trabalho também em termos de formação de boxe na região sul do país. Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. E, portanto, este é, sem dúvida, o perfil que se pretende para o pugilismo nacional. Para ir no menos um pouco de mais, para ir no mais. Porque o combate de boxe, ele só passa a ser um bom combate, também, porque é uma realidade. É, portanto, o Nuno, não perdi o futebol. Exato. A partir do futebol, também, porque o arco, também, é interpente. Sim, é verdade.